Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, pessoal, a nossa aula de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo desse pompom com tererê feito de fita, tá? Espero muito que vocês gostem. Então, pessoal, bora lá para o passo a passo. Então, pessoal, vamos lá para os materiais. A gente vai estar precisando de dois pedaços de fita. Eu vou estar usando a fita número 5 de gorgurão, tá? A gente vai estar precisando de dois pedaços. Então, vai ser um pedaço de fita medindo 45 cm, tá? Vamos estar precisando de outro pedaço medindo 60 cm. Medindo 60 cm. Vamos estar precisando de um bico de pato. Aliás, gente, eu vou estar fazendo o parzinho, tá? Depois eu mostro pra vocês no início desse vídeo o parzinho. Então, vamos estar precisando de um bico de pato. Eu vou estar usando esse de 5.5. Vamos estar precisando de feltro para o acabamento. Pompom, tá? Esses pompons de malha. Vamos estar precisando também de pérolas e também essas miçangas aqui. Eu vou estar usando essa de estrela e também uma do coração, tá? Pra estar fazendo o tererê. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar a fita maior e vamos franzir. Tá? Vou franzir. Eu vou dar uma dobrinha aqui, pessoal, bem pouquinha, pra gente iniciar o nosso franzir. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, em toda parte da fita. A gente vai tentar dar, ó, uns pontos bem parecidos, tá, pessoal? Tipo, quase igual, tá? Então, olha só. Já vai estar fazendo isso aqui. Então, gente, não escuta aí o barulho aí. Tem muita gente aqui vizinho conversando. Tá? E assim, ó, a gente vai estar fazendo isso aqui em toda parte da fita, tá? Bem simples de fazer. Esse é um pompom de fita. Porém, eu vou estar fazendo aqui com o tererê. Eu já tenho esse modelinho aqui no canal, tá, gente? Na fita número 5. E também na fita número 9. Então, olha só. A gente vai estar fazendo isso aqui. Até o final de toda a fita. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, olha só. Já tô finalizando aqui o franzido, tá? Por último aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dobrar aqui o finalzinho. E aqui a gente vai organizar e puxar, tá, ó? A gente vai organizar aqui, ó, toda a parte do franzido, ó. Bem simples, né? E fácil, ó. Eu vou passar a minha agulha aqui, ó. No finalzinho aqui, ó, eu tenho um nó pra gente fechar. Pra gente tá montando o nosso pompom. Aí, aqui, ó, arrocha bem. Tá? Não sei se pode tá puxando aqui, pra fechar melhor. Ó, arrocha bem. E vamos dar um nó aqui no final, tá, pessoal? Tá, pessoal? Aí, a outra parte, a gente faz quase a mesma coisa, tá? A diferença é que a outra parte, a gente não vai fechar, tá? Tipo esse daqui que a gente tá fazendo. Mas, o franzido vai ser o mesmo, tá, pessoal? Então, eu vou recortar aqui, ó. Finalizei aqui. Agora, a gente vai pra parte da fita, né? Menor de 45 cm. Vou fazer a mesma coisa, eu vou dar uma dobradinha aqui. E vou iniciar o meu franzido, tá, ó. Do mesmo jeito que a gente fez com o primeiro, a gente vai fazer com a segunda parte da fita também, ó. Vamos só franzindo, tá? Tentando dar os pontos do mesmo tamanho, tá? A diferença é que essa daqui a gente vai, não vai unir, tá? Não vai fechar, no caso. Então, eu vou aqui, ó. Fazer a mesma coisa e vou adiantar também. Pra que o vídeo não fique tão longo, né? E eu só, nessa parte aqui, só franzindo. Então, você já sabe que é isso aqui até o final. Então, pessoal, olha só. Já estou finalizando. Dobrei aqui a última pontinha, ó. E vou puxar aqui. E vamos organizar o nosso franzido, tá? Ó. Aqui a gente puxa. Só lembrando que aqui a gente não vai fechar, tá? Então, aqui a gente vai puxando, ó. Puxa bem. Pra ficar assim, ó. Aí aqui, pessoal, a gente vem aqui, ó. E fecha. Aliás, aqui a gente dá um nó, tá? Só lembrando que essa aqui a gente fechou, né? E aqui a gente não vai fechar. Aí aqui, ó. Vamos dar um nó e vamos recortar essa parte. Recortei aqui, ó, a parte da linha. Aí aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai, tipo, enrolar, tá? Ó. Vamos enrolando. Formando o miolo da florzinha, né? Como é a florzinha pompom, digamos, ó. Vai ficar assim. Aí vocês podem estar passando um pouco de cola, tá? Vocês podem estar fazendo isso aqui, ó. Passando um pinguinho de cola. Só um pouquinho, somente pra ajudar aqui, ó. Vou passar mais um pinguinho de cola. Então, vocês podem também estar costurando, tá, pessoal? Vocês podem estar costurando também com a linha, tá? Tanto pra estar costurando também, como está colando dessa maneira que eu tô mostrando pra vocês. Aí espera secar. Então, olha só, já colou. Agora, a gente passa cola, ó. Tá? A cola quente pra tá colando essa parte. Ó. Vem aqui, centraliza. E vamos apertar pra colar, tá? Vocês podem estar apertando dessa maneira aqui, ó. Pra tá fixando bem... É... Essa parte... No meio, tá? Olha só, gente. Essa cor fica maravilhosa, tá? Aí aqui, vocês podem estar pegando um pedacinho de feltro. Eu cortei um pedacinho de feltro, tá? Somente pra ela fixar mais. Eu pego um pedacinho de feltro menor. E o outro, que a gente vai estar colando no bico de pato. Ó. Eu venho aqui... E colo no meu pompom. Fica muito lindo e fácil de fazer, tá? Então, olha só. Agora, a gente vai pra parte do tererê, tá? É bem fácil também. Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pompom, tá? Esse pompom aqui, pessoal... Deixa eu medir aqui pra vocês. Ele é o de um centímetro, tá? Um centímetro. Vou abrir aqui o pompom. Só lembrando que esse pompom aqui que eu tô usando é aquele pompom de malha, ó. Abrei. Vou pegar aqui, ó. A parte do... Gente, eu passei a mídia pra vocês, ó. Esse fiozinho aqui é aquele rabo de rato, tá? Número 1, tá? É a numeração 1. Ó. Deixa eu passar aqui a mídia pra vocês. Do fio maior. Eu não passei pra vocês, tá, gente? Eu peguei um pedaço com... Não. Treze centímetros e meio. O maior. E o menor. Mas vocês podem estar colocando aí, tá, gente? O tamanho que você vê que fica legal, tá? De... Onze centímetro. Tá? Onze centímetro. Então, eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o maior. Aí, o menor a gente faz a mesma coisa, tá? Eu vou tá passando uma pérola. Eu vou tá passando apenas uma pérola. E vou tá passando esse, vai ser o coração, ó. Ela vai ficar dessa maneira. Faço a mesma coisa com o menor, tá? Do mesmo jeito. Então, pessoal, olha só. Eu já coloquei, tá, ó. Pra você ver que eu usei uma estrela e a outra que eu usei um coração. Então, pessoal, eu diminui mais aqui. Eu achei que tava um pouquinho grande, tá? Tererê. Então, eu deixei, ó. Contando já com o pompom. Aqui ficou no tamanho de doze centímetro. E o menor eu deixei, deixa eu ver aqui. Medido dez centímetro, tá, ó. Então, vocês diminuem, tá? Caso vocês queiram. Se vocês quiserem o tererê grande, vocês podem tá deixando também na medida que eu passei pra vocês. Então, eu achei que ia ficar muito grande, ó. Nesse tamanho aqui eu achei que tá legal, fica bem delicado. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou unir as duas partes. Vocês podem tá unindo com o isqueiro, tá, ó. E aqui a gente vem com a cola quente e cola o tererê. Tá? A gente vai pegar essa outra parte aqui maior e vamos dar uns cortezinhos pra tá encaixando o nosso bico de pato. Ó, vocês dobram o filtro, dá um corte e vem aqui e dá outro. Ó, então vamos ver se dá pra passar o bico de pato. Dá pra passar, ó. E aqui, ó, já é só a gente encaixar. Pronto. Centraliza bem onde vai tá colando. Acho que aqui tá legal. Vou tá colando aqui, pessoal. E deixa na outra parte da mamãe, tá? Abrindo o bico de pato e fechando, tá bom? Então, aqui a gente vem, ó, com a cola quente. Cola, eita, pessoal. É muita conversa, grita aqui no zizinho. Ó. E aqui é somente a gente colar assim de ladinho, ó. Tá? Vai ficar assim de ladinho. Quando a mamãe usar, vai ficar assim de lado. Tá certo? Então, aqui a gente vem com a nossa cola. E cola toda a parte do pompom. E vamos colando bem certinho na parte aqui da lateral. Então, pessoal, olha só. Esse foi o resultado, tá? Do par de pompom, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece já seu like, seu comentário. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Compartilhe, tá? Também deixe seus comentários aqui. Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo.